É pessoal, isso aí ó, será que a gente tá vendendo? R$ 225,00, acabei de vender hoje aqui ó, sexta-feira, eu ia falar domingão, porque parece domingo, e sem contar nessa entrega que eu vou fazer aqui agora, já vou explicar pra vocês o que é essa entreguinha aqui, tá? Mas ó, calça preta, o cara ele passou aqui na loja, ele falou assim, passou aqui na frente, falou, cara, tem calça, deixa eu ver essas calças pro trabalho, olha pra você ver como um bom marketing chama atenção. Primeiro ele veio aqui ó, com o intuito de pegar essa calça, ele olhou aqui, pô mano, calça aqui, masculina e feminina, a partir de 39, gostei, eu quero. Só que vocês podem ver que não bateu a conta né, ó, 225, não foi 39. Aí o que aconteceu? Ele pegou aqui, falou, beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ele pegou e entrou aqui dentro, ele falou, pô legal a loja, sou de Sorocaba, vim morar pra cá faz oito meses, a trabalho, ele até viu umas calças aqui também, ele falou, caramba cara, tem calça preta? Falei, tem, tem umas calças de sarja também, ó, elas tão saindo aqui ó, pra vocês não ver como eu tô falando a verdade aqui, como eu tô falando a verdade aqui, deixa eu dar um, 85 reais. O cara falou, 85, beleza, vou experimentar. Posso experimentar? Falei, pode, sem problema, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Pegou as calças, foi experimentar, falou, pô, não deu certo cara, eu gostei da calça, é muito boa e tudo mais, ficou legal. Faz um desconto pra mim? Falei, opa, pra já meu amigo, pra já. Hoje em dia, galerinha, desconto não é tudo, mas brasileiro gosta de um descontinho. Então já coloca sua margem em cima desse desconto aí também. Então quanto que você faz? 75 reais pra você, meu amigo. Vai. Ele falou, beleza, vou experimentar aqui. Experimentou duas calças, beleza, 150. Ele falou, top, vou levar. Eu falei, beleza. Daí, o que aconteceu? Daí, ele tava com o filho dele aqui, ele falou assim, pô, posso ter uma calça pro meu filho também? Pode, que número são? 42. Beleza. No fim, o filho dele acabou pegando uma calça preta também. 75 mais 75 mais 75, 225. Foi aí que a gente fez essa venda aqui, ó. E o cara tava passando. Se eu tivesse fechado hoje, por causa desse feriado, eu não tinha vendido. Só que como eu tô aberto, eu vendi. Só nisso daqui eu ganhei 110 reais de lucro. Só pra vocês terem uma noção. Já com desconto, tá? Então vamos agora nessa parte aqui que eu tava falando pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Tá meio embaçado aqui. Tomara que não tenha ficado embaçado o vídeo inteiro, né, galerinha? Senão complicou minha vida, né? Mas vamos lá. Ó, o que acontece aqui, galerinha? Aqui é uma entrega pra Salto de Pirapora. Ela pediu shorts. Tá vendo aqui o shorts aqui, ó? Pediu shorts. Pediu bermuda masculina, ó. Aqui as bermudas masculinas que eu tô levando. Pediu também saia feminina. Tô levando todas as saias. Pode ver que eu até tirei as saias daqui da parte de cima. Que ela pediu as saias. E pediu calça feminina. Calça feminina, todas as numerações. Na verdade, do 40 até o 46. Tô levando pra ela. Nas numerações. E as jaquetas que ela vai ficar com todas. Jaqueta é certa. Tá? A jaqueta ela até pediu pra separar uns dias antes. Porque ela falou assim, eu vou ficar com todas as jaquetas. Então, já deixo separado. Falei, beleza. Sem problemas nenhum. Então, já peguei e separei tudo. Normalmente, essa moça de saldo de Pirapora. Ela compra em torno de uns 3 a 4 mil reais. Não sei quanto que ela vai comprar hoje. Tá? Creio. Eu acho que ela vai comprar um pouco menos. Eu acho. Não tenho certeza. Mas, nunca se sabe, né, galera? Mesmo assim, se eu for pra lá. Fizer mil reais a dois mil reais no atacado. Cara, pra mim, já tá muito top. Você entendeu? Porque pra mim, já vai tá valendo muito eu ter ido pra lá. Você entendeu? Então, assim. Por isso que você tem que fidelizar seu cliente e tudo mais. Porque, ó. Ela compra comigo toda semana. Sempre que eu consigo, eu faço um preço bom. Sempre que eu consigo, eu aviso de desconto. Já viu aquele negócio de internet? Que você adquire uma internet e você tá pagando, tipo, 100 megas por 100 reais. Beleza. Daqui a pouco, você olha, seu amigo tá pagando 300 megas por 100 reais. Você fala, pô, mas eu tô pagando um preço. Daí você liga lá e fala, ah, e a promoção aí pra mim? Ah, eu vou por agora. Porque você tem que ligar pedindo? Então, aqui é diferente. Eu já vi isso que acontecia. Eu falei assim, não. Se tem promoção, é pra todo mundo. Você entendeu? Então, eu já, ó. Entrou em promoção e já começou a fazer geral. Pra galera vir até a loja e comprar. Então, a gente vai levar essas peças pra ela agora. Eu vou fechar a loja daqui a pouquinho. Só tô terminando de fazer umas gravações, uns vídeos. Terminei de atender o casal que tava aqui. Tô vendo se não vai chegar mais ninguém, né? Porque sempre chega alguém do nada. E já vou levar essas peças. Eu acho que ela vai ficar com uns 2 mil. Pela quantidade de peças que eu tô levando, tá? Eu acho que vai dar uns 2 mil reais. Pela quantidade de peças. Vamos ver. Vamos ver. Não é certeza. Mas eu mostro pra vocês no app vizinho. Vocês sabem que no app vizinho eu posto tudo o que eu faço na minha vida. Os conteúdos, tudo mais. Vai lá, participa. Ó, no link da descrição aqui tem todos os aplicativos que a gente faz postagem. Tá bom? E até as nossas listas de fornecedores. Mentoria. Gestão de tráfego pago. Pra quem tá precisando. Aumentar as vendas. Então, tem tudo isso pra vocês. Não se esquece. Deixa aquele like. Se inscreve no canal porque ajuda muito, muito mesmo a gente. Você se inscrever. Você comentar no vídeo. Você deixar aquele like. Ajuda muito mesmo porque a gente é um canal nichado. Eu faço isso pra vocês. Porque eu não ganho nada com esse canal, basicamente. Tá? Então, ajuda a gente. Vamos que vamos. E bora vender. Porque já tá de noite, hein? Tá de noite. Tá dando a hora de fechar aqui, hein, galerinha? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. E bora trabalhar. E bora trabalhar.